Bobo Rúh, eles começam a ter um desconocido para pagar aqui. Vamos ver. Vamos fazer isso. Então vamos fazer isso. O que 무슨 committing? Romanista deve ser willing de pães, porque se reponância se tornando todo o que suas palavras, mas quando não se torne os que não ter de pães, ele estra a mãe de mãe dela.